Hoje a gente aqui quem fala é o Luiz e hoje a gente vai... Aqui é... 2019 aqui! Olha ali! Nossa, mano! Caramba, explodiu a tampinha! Olha ali! Nossa, caramba! Esses foguetes tão pesadão, hein? Deixa eu pegar meu copo, agora é minha vez! Deixa eu pegar meu copo, agora vamos tomar... Aqui, ó! Viva! Saúde! Abre uma aí pra você! Vamos, vamos! Não, não, bate! Listo! Espera uma aqui, ó! Uhul! Feliz ano novo! Uhul! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Uhul! Não! Fora! Olha! Viva! Olha lá, olha lá! Daqui a pouco vai vir mais gente! Não sei quando! Hum... Vamos esperar! Vou tomar uma musiquinha de... Obrigado! Muita saúde! Depois eu vou fazer mais editações! Filma aí, cara! Oi! Feliz 2019! Feliz 2019! Ó, agora tá estourando mais! Feliz 2019! Feliz 2019! Uhul! Feliz 2019! Uhul! Olha lá! É o menor fogo de artifício! Olha lá, velho! É o menor fogo de artifício! Caramba, que estouro, velho! Uhul! Nossa, mãe do céu! Feliz 2019! Obrigada! Uhul! Nossa, gente! Caramba, entrou alguma coisa no meu olho! Acabou! Agora... Acabou! Vai vir mais pouco! Acabou? Que pouquinho! Acabou, gente! Acabou! Então, gente! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! E tchau!